Olá meus queridos tudo bem com vocês? Há três meses atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre como espantar escorpiões da sua casa. Se você é inscrito no canal aqui e já viu esse vídeo, eu tenho certeza que você lembra que eu disse ali que tem cinco anos que eu não tenho mais esse problema com escorpião aqui na minha casa, tá ok? Então como eu vi que o pessoal gostou muito aí desse conteúdo, eu resolvi fazer uma série nessa questão de escorpiões e hoje nós vamos saber qual é o mais aí perigoso ou mais venenoso, se é o escorpião amarelo ou se é o escorpião preto, viu? Confesso para você que eu tinha essa dúvida, mas eu fui buscar informações aí e eu quero passar aqui para você. Se você ainda não viu esse vídeo que eu fiz sobre escorpiões, no final aí desse vídeo que eu estou fazendo, eu vou deixar aí para você na tela final e você vai lá e assiste, mas antes que você vai lá, assiste isso aqui primeiro que está muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar. E se não é inscrito ainda, me ajude, se inscreva aí, porque é o seguinte, cada vez que você se inscreve, compartilha o vídeo aí com outras pessoas, você além de ajudar as pessoas que estão passando pelo mesmo problema, vai me ajudar ao canal tá crescendo aqui, tá ok? Então vamos lá, olha querido, eu fui pesquisar aí e vi que no Brasil, no Brasil, no mundo, existe mais de 1.500 espécies de escorpiões, você sabia disso? Mais de 1.500 espécies de escorpiões. Agora pasme, só 20 espécies de escorpiões que são venenosas, viu? 20 espécies, eu não sabia, mas fiquei sabendo e estou passando isso para você. E dessas 20 espécies de escorpiões que são venenosas, o que a gente tem aqui no Brasil é o escorpião preto, tem o escorpião marrom, tem o escorpião amarelo. Agora, o venenoso mesmo é o escorpião amarelo. Ficou surpreso? Eu também fiquei muito surpreso. O escorpião amarelo, ele é muito perigoso. E é interessante que foi o que eu encontrei aqui na minha casa quando eu cheguei. Olha, você tá vendo aí as imagens aqui do meu jardim, mas não foi sempre assim. Esse jardim não foi bonito do jeito que eu tô colocando, do jeito que eu tô deixando ele, desse jeito aí não. Quando eu cheguei aqui era cheio de matos e aí eu comecei a cavar, comecei a limpar e o que eu mais encontrei foi escorpiões amarelos. Certa vez eu encontrei um escorpião cheio de filhotinhos em cima das suas costas aí. Aquilo ali me causou pavor porque, como eu disse lá no outro vídeo, eu tenho uma filha agora que tem 13 anos, mas na época ela tinha 6 meses e eu encontrei na época um escorpião a 50 centímetros do pezinho dela. Então foi por isso que eu resolvi agir logo antes que acontecesse uma tragédia, tanto comigo, como com minha esposa, como com a minha filha, né? Então eu limpei aqui todo o meu quintal e realmente eu fiz logo essa solução aí caseira que você tá vendo esse pedacinho do vídeo que eu tô deixando pra você e no final eu vou deixar o vídeo completo aí e espero que você acesse aí para que você saiba como é que eu fiz essa solução caseira para explantar os escorpiões e vou estar fazendo essa série aí e o próximo vídeo vai ser a questão do predador. Qual é o predador do escorpião, tá ok? Então se você gostou desse vídeo aí, olha, muito obrigado, espero o seu like aí, espero que você compartilhe para ajudar as pessoas. Fique com Deus, um forte abraço aí, ó, até a próxima, valeu!